Olá vizinhos, o meu nome é Manu e hoje eu irei ensiná-los a fazer um delicioso risoto de pera com borgonzola que é um clássico. E se vocês estão julgando essa combinação, apenas experimentem. Não fui eu que criei essa combinação, mas é um clássico e é muito boa e vocês vão ficar surpresos com o sabor. E para isso, em uma panela eu vou acrescentar aquele caldo que eu ensinei vocês a fazerem no vídeo anterior e levar ele para aquecer. Feito isso, vou pegar um tequinho de manteiga, colocar em uma frigideira já aquecida, pegar meia pera em fatias e passar essas fatias levemente no açúcar para que essas peras caramelem e dourem mais rapidamente e fiquem bem bonitonas. E aí vizinhos, eu estou utilizando uma pera verde. Se a pera estiver muito madura, a consistência não vai ficar muito legal. Então, douradas e carameladas as nossas peras, iremos reservar porque elas vão entrar como decoração e finalização no final do nosso risoto. Agora, vizinhos, em uma panela já aquecida eu vou acrescentar uma colher de sopa de manteiga e um fiozinho de azeite. Derreteu toda essa manteiga com azeite, eu vou acrescentar meia cebola bem picadinha e vou refogar essa cebola. Enquanto isso, vizinhos, a cebola não refoga, eu pego a outra metade da pera, corto em cubinhos e espremo meio suco de limão para que essa pera não escureça enquanto ela não entra no risoto. Vou deixar elas reservadinhas e vou voltar para a nossa cebola. Refogada a nossa cebola até que ela fique translúcida, eu vou acrescentar uma xícara de arroz arbóreo. Tem que ser o arroz arbóreo, que é o arroz específico do risoto, ou outro arroz que eu nunca lembro o nome, mas que eu vou deixar escrito por aqui. Porque se você utilizar o arroz do seu dia a dia, ele vai ficar mais molhadinho, que é onde todo mundo fala que odeia risoto, que não gosta de risoto porque é um arroz papa, porque está fazendo com um arroz diferente ou está cozinhando além do normal, do que deve ser um ponto de risoto. Então, vem comigo que vocês vão aprender a fazer risoto de verdade mesmo. Refogou esse arroz, vamos fazer o que? Acrescentar uma xícara de vinho branco. Vizinhos, acrescentou o vinho branco? Vamos mexer para que libere mais amido nesse arroz. E aí liberou bastante amido, vai mexendo ali para ajudar esse arroz a liberar o amido. Secou o vinho, vamos começar o processo de hidratação. Eu costumo hidratar de duas em duas conchas, em fogo médio assim. Vou hidratando e mexendo, hidratando e mexendo. Você coloca as duas conchas, mexe, mexe, mexe. Não precisa ficar mexendo o tempo todo, para um pouquinho, dá uma bebiricada no vinho, fazer risoto a isso, conversa. Mas fica ali perto do fogão. Abaixou toda a água, vamos hidratar novamente. Abaixou, hidrata, mexe. É isso, vizinhos. Na terceira vez que eu estou hidratando, eu já acrescento as peiras para que elas cozinhem um pouco, passem sabor, peguem um pouco do sabor do caldo de legumes. Vou acrescentar também pimenta do reino moída na hora. E aí, vizinhos, percebam que no momento que você vai hidratando, a partir da quarta ou quinta hidratação, o seu arroz vai ficando meio encapsulado. Já vai mostrando para vocês que ele já está cozinhando. E aí, quando ele ficar mais transparentinho assim, como se ele estivesse gelatinizado em volta dele, ele já está ficando meio que al dente. Mas vai experimentando para você sentir isso e vai observando isso nos grãos. E aí, quando ele já está quase al dente mesmo, quase chegando no ponto, eu acrescento uma concha do líquido, né? Depois que ele já evaporou tudo, eu acrescento uma concha só desse caldo de legumes. E vou acrescentar os queijos também. Aqui eu estou utilizando 60 gramas de queijo parmesão e 200 gramas de gorgonzola. E aí eu vou acrescentando os queijos aos poucos. E essa uma concha é para não colocar a manteiga no final. Se você quiser colocar a manteiga no final, está tudo bem. Só hidrata ele e acrescenta o queijo depois que já estiver quase evaporando tudo. E aí, por que eu não quero colocar a manteiga no final? Eu acho que não precisa. Mas aí é um gosto meu, é eu que faço assim. Geralmente todo mundo finaliza o risoto, coloca uma colherzinha de sopa de manteiga, que dá brilho e mais cremosidade ainda. Para mim, não precisa. Nesse risoto aqui, pelo menos. E aí, vizinhos, coloquei e incorporei todos os nossos queijos. O que vamos fazer agora? Comer, porque já está pronto. Não precisa colocar sal, por conta da quantidade de sal presente no queijo. E para decorar, eu coloco as nossas peras que estavam douradas e lindíssimas. E aí, o que vocês acharam desse risoto? Qual é a combinação que vocês mais gostam no risoto? Conta aí para mim. Quem sabe eu não faço outras receitas de risotos por aqui também. Um beijão e até o próximo vídeo, vizinhos! E aí, vizinhos. Pério! E aí, vizinhos.